Você ainda não tem a sua camiseta de minecraft do canal, eu não acredito, se você comprar agora a sua camiseta de minecraft aqui acessando o primeiro link na descrição, você vai ser mais feliz, não é mesmo Uizinho? É mesmo, eu fiquei bem mais feliz com essa camiseta, ó, uhuuu Ah que dia quente, por que será? Parece que tá ficando mais quente ainda, olha lá, um rio de cheddar Eu adoro cheddar, será que é de alguém? Deixa eu ver, acho que não tem ninguém por aqui não, eu vou nadar só um pouquinho Eu vou pular de cueca mesmo, parece que tá ficando mais quente aqui perto, deve ser impressão minha, vou é pular Ah não, já sei por que tá quente, isso é lava Oi, vamos brincar de pega-pega Tá, então você é o pegador Opa, já começou, uhuu, você não me pega Uhuu, você é lerdo hein, tá precisando fazer uma dieta Quer saber, eu vou chamar outra pessoa, nem me responder você responde Uhuu, cara magro, vamos brincar de pega-pega Cara? Caraca, ele já sumiu Meu Deus, que susto Como você fez isso? Oh, me responde Hoje não tem nada pra fazer, eu queria fazer algo legal Ahn Meu Deus, aquilo é o que eu tô pensando Eu tô vendo árvores Ah é, isso tem em todo lugar Mas eu vou brincar lá Uhuu É, como eu vou subir nisso? Eu não alcanço Pra que serve essa escada, será? Deixa eu ver Ah, é só pra subir, eu achei que servia pra alguma coisa Deixa eu quebrar ela Agora eu já sei como eu vou subir Porque eu sou um gênio, eu vou colocar bloco Uhuu, subi Não, espera, a escada era pra isso também Ah, o importante é que eu vou brincar Vamos pular, vamos pular Oi, cara, vamos brincar? Ei, me responde Tá, nem queria brincar com você mesmo Uhuu, vamos pular Pronto, terminei de construir Demorei duas semanas Agora eu vou acender as luzes Aqui, pronto Droga, acho que eu acendi o campo minado As luzes não acendeu Eu explodi a casa toda Agora eu tô pensando Por que eu construí um campo minado embaixo da minha casa? E bem do lado aonde acende as luzes também Ah, agora eu tô ferrado Eu tô morrendo de fome Eu destruí tudo Olha, tem gente morando por aqui Mas eles parecem ser pobres Ah, mas mesmo assim eles devem ter um pão Ei, gente, alguém me dá comida? Eu destruí minha casa e tudo Pelo menos alguém abre a porta Eu tô te vendo aí, cara Não me faz de besta Eu vou invadir sua casa Eu tô falando sério Então tá Eu disse que eu ia invadir Me dá pão Moço, fala comigo Por favor, moço, eu tô morrendo Droga, ele deve ser mudo E agora? Já sei, vou pedir pra uma pessoa que eu conheça Será que ela já tá lá ainda? Ei, me dá comida? Eu te dei comida aquele dia Ei Você acha que eu tenho cara de idiota pra não me responder? Droga Pega toda a comida também E engole até passar mal Seu bicho preguiça Nem sai do lugar Tchau É, eu sei O canal tá com pouco vídeo Mas calma, gente Tamo em época de carnaval E eu tô precisando de gente pra gravar esses vídeos E esse vídeo eu tive que gravar sozinho Então já imagina o trabalhão que deu Então deixe seu like E é nóis Amo vocês Vamos bater muito like aí Record talvez Quem sabe, né? Porque ficou muito legal Eu achei, pelo menos Então é isso Um abraço Amo vocês E tchau